Guita. Alô? Oi, meu nome é Jennifer Thomas. Eu sou da seguradora Estutec. Posso falar com o homem responsável pela casa, por favor? Sim, eu vou chamar meu marido. Alô? Oi, meu nome é Jennifer Thomas. Eu sou da seguradora Estutec. Posso falar com o homem responsável pela casa? Meu marido morreu há alguns anos. Só sou eu agora. Posso ajudá-lo? Não, desculpe-lhe incomodado. Bom dia. Bom dia. Foi um bom dia. Bom dia. Bom dia. Você assiste? Bom dia. Sinto muito. Sua apólice venceu. Deve haver alguma coisa que possamos fazer. Não há nada que possamos fazer. Devemos esquecer tudo isso. Acabou, definitivamente. Ela não pode nos atingir. Tudo o que temos que fazer é deixá-la de lado. Você deve ter amado muito. Olha, Molly, naquele tempo eu bebia. Eu me desculpe.